e o cara não vai gravar vídeo ainda não? rapaz, todo dia que fica aqui gravando vídeo que eu saio dali e ando morrendo de rir dele, mano, gravando vídeo todo dia pega o violão, fica aqui, cutucando com o trem não sabe tocar violão também não, sabe tocar violão também não? não, algum dia, hein? ele sabe tocar violão também não? tem um pezinho pra fazer, um cano aí, o meio todo pra quebrar o cara fica aqui o violãozinho, o cara não gosta da baiana, é um louco, como é que pode? não gosta da baiana vai lá, vai lá, leva aí não dá de açúcar, não dá de açúcar faz de coisa que ela está falando de outra pessoa é, faz de coisa que ela está falando de outra pessoa aí, vocês estão bons? ó, e aí, bom? beleza? beleza, tranquilo aí? bom demais, vai gravar uns videozinhos? bom, vai gravar, nós vamos sair daqui, bom? nós está batendo um papo aqui pode chegar, pode gravar seus vídeos sossegados aí aproveitar demais nós está assistindo lá também no youtube que você está postando está ficando bom pra caramba acompanhando lá nós estamos acompanhando lá, né Zé? chega junto, Zé é, bom demais pode gravar sossegado aí, nós vamos, bom Zé? eu vou gravar sossegado aí, vou gravar tranquilo aí, viu? agora, falou falou então gravar uns videozinhos aqui ai ai eu achei que esse viado está falando de mim fala de mim não vou gravar uns tai mais não é curious não é saber não é dú .. então